Vamos para o lote número 3, lote número 3, senhores, nós temos um Chevrolet Tracker RTZ, Animo Deu 2015, Tracker, senhores, quanto começamos por ela? 36? 36 mil? 36 mil e quanto mais eu tenho? 36 e 500. 36 mil e 500 é oferta online. 36 mil e 500 e quanto mais eu tenho? 36 mil e 500. 36 mil e 500, uma! 37? 37 mil? 37 mil e quanto mais eu tenho? 37 mil? 37 mil e 500. 37 mil e 500 e quanto mais eu tenho? 37 mil e 500. 37 e 500, uma! 37 mil e 500 tenho 38. 38 mil? 38 mil e quanto mais eu tenho? 38 mil. 38 mil, uma! 38 mil, senhores, eu tenho e vou vender. 38 mil e 500. 38 mil e 500. 38 mil e 500 de quanto mais eu tenho? 38 mil e 500. 38.500, uma. 38.500, 39 tem oferta online, 39.500 é do senhor, 39.500 e quanto mais, 39.500, 39.500 e quanto mais eu tenho 39.500, 39.500 e quanto mais eu tenho 39.500, 39.500, uma, 40, 40 mil, 40 mil, oferta presencial, senhores, eu tenho 40 mil, 40 mil, uma, 40 mil, senhores, eu tenho e vou vender, duas, 40 mil, senhores, tenho 40 mil e 500, 40 mil e 500, 40 mil e 500 e quanto mais eu tenho 40 mil e 500, 40 mil e 500, uma, 41, 41 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 41 mil, 41 mil, oferta presencial, tenho 41, 41 mil, uma, 41 mil, senhores, eu tenho e vou vender, duas, 41 mil e 500, 41 mil e 500, 41 mil e 500 e quanto mais eu tenho 41 mil e 500, 41 mil e 500, uma, 41 mil e 500, Eu tenho agora 42. 42 mil. 42 mil. E quanto mais eu tenho? 42 mil. 42 mil. Uma. 42 mil, senhores, eu tenho. Vou vender. Duas. 43. 42 mil e 500. 42 mil e 500. 42 mil e 500. E quanto mais eu tenho? 42 mil e 500. 42 mil e 500. Uma. 42 mil e 500. Duas. 42 mil e 500, senhores. Alguém mais? 42 mil e 500. Essa é a oferta. Vamos para o lote número 5, senhores. Lote número 5. Nós temos um Chevrolet Tracker. Era 2020. Modelo 2021. Tem oferta no valor de 62 mil e 300. 62 mil e 300. E quanto mais eu tenho? 62 mil e 300. 62 mil e 300. E eu tenho 62 mil e 800. 62 mil e 800. E quanto mais eu tenho? 63 mil e 300. 63 mil e 300. E quanto mais eu tenho? 63 mil e 300. 63 mil e 800. 63 mil e 800. E quanto mais eu tenho? 63 mil e 800. Tenho 64 mil e 800. 64 mil e 800. E quanto mais eu tenho? 64 mil e 800. Tenho 65 mil e 300. 65 mil e 300. Eu tenho 66 mil e 300. 66 mil e 300. E quanto mais eu tenho? 66 mil e 800. 66 mil e 800. E quanto mais eu tenho? 66 mil e 800. 66 mil e 800. Uma. 66.800, eu tenho agora 67.300, 67.000, 67.800, 67.800 e quanto mais eu tenho 67.800, 67.800, uma, 67.800, eu tenho agora 68.300, 68.300, 69.800, 69.800, eu tenho a Chevrolet Tracker LT, ano 2020, modelo 2021, é o lote número 5 no nosso leilão, senhores, e eu tenho oferta de 69.800, estou autorizado a venda, 69.000, eu tenho agora 70.300, 70.300 e quanto mais eu tenho 70.300, 70.300, senhores, eu tenho e vou vender, 70.300, uma, 70.300, 70.300, senhores, eu tenho e vou vender, 70.300, senhores, alguém mais eu tenho agora 70.800, 70.800 é oferta online, 70.800, senhores, eu tenho e vou vender, 70.800, uma, 70.800, 71.300, 71.300 e quanto mais eu tenho 71.300, 71.300, uma, 71.300, 71.300, eu tenho agora 73.300, 73.300, eu tenho agora 73.300, 73.300, e quanto mais eu tenho 73.300, 73.300, uma, 73.300, 73.300, senhores, eu tenho e vou vender 73.300, duas, 73.300, senhores, alguém mais 73.800, 73.800 é oferta online, 73.800, 73.800, uma, 73.800, uma, 73.800, duas, 73.800, senhores, alguém mais 73.800, vendido. Vamos para o lote número 7, lote número 7, senhores, nós temos uma Land Rover Evoque, é no 2015, modelo 2015, tem oferta no valor de 93.000 e o incremento mínimo para esse lote é de 1.000 reais, 93.000, 93.000, senhores, eu tenho oferta, 93.000, quanto mais eu tenho 93.000, 93.000, 93.000, senhores, eu tenho Land Rover Evoque, ano e modelo 2015, 93.000, senhores, eu tenho e vou vender 93.000, uma, 93.000, senhores, eu tenho e vou vender 93.000, duas, 93.000, senhores, alguém mais 93.000, 94.000, 94.000, quanto mais, senhores, eu tenho os 94.000, 94.000, quanto mais, eu tenho 94.000, Land Rover Evoque, ano e modelo 2015, tem agora 95.000, 95.000, quanto mais, eu tenho 95.000, 95.000, senhores, eu tenho e vou vender 96.000, 96.000, quanto mais, eu tenho 96.000, 96.000, 1, 96.000, 2, 96.000, senhores, alguém mais 97.000, 97.000, quanto mais, eu tenho 97.000, 97.000, e quanto mais, eu tenho 97.000, 97.000, 1, 97.000, senhores, eu tenho e vou vender 2, 97.000, e, senhores, alguém mais 97.000, vendido. Vamos para o lote número 25, nós temos um Jeep Compass Limited, ano 2019, ano 2020, o incremento mínimo para esse lote é de mil reais, senhores, eu tenho já oferta de 69.000, 69.000, quanto mais, eu tenho 69.000, eu tenho 70.000, 70, 70, 70, 70.000, quanto mais, eu tenho 70.000, eu tenho 71.000, 71, 71, 72, 73, 73.000, tenho 74.000, 74.000, quanto mais, eu tenho 74.000, 74.000, eu tenho 75.000, 75, tenho 76.000, 76, 76.000, 76.000, e quanto mais, eu tenho 77.000, 77.000, e quanto mais, eu tenho 78, 79.000, 70, 80.000, 80, 80, 80, 80.000, quanto mais, o senhor já tinha 80.000. 80.000, os senhores, eu tenho as Jeep Compass Limited, ano 2019, 19, deu 2020, tem agora 81. 81 mil, tem 82. 82 mil, quanto mais eu tenho 82 mil? 82, 82 tem 83. 83 mil, quanto mais eu tenho 84. 84 mil, quanto mais eu tenho 84 mil? 84 mil, oferta presencial, o senhor tem 85 mil. 85 mil tem 86. 86, 86. 86 mil, quanto mais eu tenho 86 mil, Jeep Compass, tem agora 87 mil. 87 mil, quanto mais eu tenho 87 mil? 87 mil, senhores, eu tenho Jeep Compass Limited. Ano 2019, modelo 2020. 87 mil, senhores, eu tenho e preciso de apenas mais uma oferta para poder vender. 88. 88 mil, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda. 88 mil, senhores, eu já posso vender. Eu tenho agora 89. 89 mil, 89 mil, oferta online. 89 mil, uma. 90, 90, 90, 90? 90 mil, e quanto mais eu tenho 90 mil? 90 mil, uma. 90 mil, duas, 90 mil, senhores. Alguém mais? 90 mil, sua oferta. Na sequência do lote 47, Hyundai ix35, GL, 1819, ix35, lote 47, tem os 60 mil e 400, 60 e 400, 900, agora pelo lote 47, tem os 61 e 400, 61 e 400, 61 mil e 400, tem os 900 no online, ix35 GL por 62 e 400, 62 e 900, 62 e 900, 62 mil e 900, eu tenho 63 e 400, 900, 63 e 900, eu tenho alguma oferta e estou liberado para a venda. Alguma oferta superior a 63 e 900, lote 47, 64 e 400, 900 também tem. 64 e 900, 64 e 900, o lance do ix35, uma. 64 e 900, lote 47, duas. 64 e 900, sofre. Próximo lote 67, Hyundai Santa Fé V6, 2008, valor 2009, Santa Fé eu inicio com 23 e 100, 23 mil e 100 na Santa Fé V6, eu tenho uma oferta para 23 e 600, 23 e 600, Hyundai Santa Fé V6, por 23 e 600, 23 e 600, 23 e 600, é o lote 67, eu tenho 23 e 600, alguém mais tem interesse em fazer um lance superior a 23 e 600, pelo Hyundai Santa Fé V6, 2008, modelo 2009, lote 67, um veículo completo, com ar, vidro, direção, câmbio automático, esse veículo que está aí funcionando no nosso telão, e eu preciso de lança superior a 24 e 100, está no online, 24 e 100, 24 e 100, alguém mais tem interesse pela Santa Fé, 24 e 100, pegar um lance condicional, o lote número 74, nós temos um Chevrolet Cruze LT, ele mudou 2013, tem oferta no valor de 27 e 700, 27 mil e 700, e quanto mais eu tenho 27 e 700, 27 e 28 e 200, 28 mil e 200, e quanto mais eu tenho 28 mil e 200, tenho agora 28 e 700, 28 mil e 700, eu tenho agora 29 mil e 700, 29 mil e 700, e quanto mais eu tenho 30 mil e 200, 30 mil e 200, e quanto mais eu tenho 30 mil e 200, 30 mil e 700, 30 mil e 700, e quanto mais eu tenho agora 31 mil e 200, 31 mil e 200, senhores eu tenho 31 mil e 700, 32 mil e 200, 32 mil e 200, e quanto mais eu tenho 32 e 200, 32.700, 32.700, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda, 32.700, eu já posso vender, tenho agora 33.200, 33.200, de quanto mais eu tenho 33.200, tenho 33.700, 33.700, 33.700, 33.700, uma, 34.200, 34.200, de quanto mais eu tenho 34.200, 34.200, uma, 34.200, senhores, eu tenho, vou vender, tenho agora 34.700, 35.200, 35.200, de quanto mais eu tenho 35.200, 35.200, uma, 35.200, duas, tem agora 35.700, 35.700, 35.700, uma, 35.700, eu tenho 36.200, 36.200, 36.200, 36.200, da Chevrolet Cruze RT, era o modelo 2013, 36.200, uma, 36.200, duas, tem agora 36.700, 36.700, 36.700, 36.700, eu vou vender, 36.700, uma, 36.700, duas, 36.700, vendido. Vamos para o lote número 180, lote número 180, nós temos um Hyundai Creta, era 2019, deu 2019, tem oferta no valor de 60.500, 60.500, e quanto mais eu tenho 60.500, 60.500, 60.500, senhores, eu tenho, estou autorizado na venda, 60.500, tenho 61.000, 61.000, e quanto mais eu tenho 61.000, 61.000, senhores, eu tenho, estou autorizado na venda, tenho agora 61.500, 61.500, senhores, eu tenho, vou vender, 61.500, uma, 62,000, 62.000, 62.000, e quanto mais eu tenho 62.000, tenho 62.500, 62.500, e quanto mais eu tenho 62.500, 63, 63 mil 63 mil, senhores, eu vou vender 63, 64 64 mil, e quanto mais eu tenho 64 mil 64 mil 64 e 500 64 mil e 500, eu tenho 65 65 mil 65 mil, e quanto mais eu tenho 65 mil 65 mil, uma 65 mil duas 65 mil, senhores 65 e 500 65 mil e 500 65 mil e 500, senhores, eu tenho e vou vender 65 e 500, uma 65 mil e 500 duas 65 mil e 500, tenho 66 66, 66 66 mil, uma 66 mil duas 66 vendido